Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui trazendo hoje para vocês conforme prometido mais um vídeo super engraçado eu vou colocar um parênteses assim porque as vezes o que é engraçado para mim pode não ser engraçado para você mas eu espero que seja porque eu as vezes me considero tremendo de um idiota além de ser palhaça também idiota porque eu dou risada de piadas muito bestas, sabe? piadas ruins essas piadas bem toscas, bem tolas mesmo então são essas coisas que eu acabo me divertindo e o legal disso é que não tem aquela maldade, aquela malícia, aquele duplo sentido pejorativo então eu estava pesquisando aí na internet algumas imagens para trazer para vocês e eu achei as piores de todas eu se divirto com isso? então eu resolvi trazer para você e espero que você também se divirta se você se divertir, deixa aí nos comentários, fala aí o que você achou se você gosta desse tipo de vídeo, tipo de piadas e a gente continua ou não fazendo esses vídeos para vocês lembrando que esse é um canal bem eclético aqui nós temos vídeos desde Chuchuco for Baby que é para bebezinho, que eu até vou retomar agora que eu estou com umas ideias aí de fazer umas músicas muito interessantes então assim, a gente vai brincando com essas possibilidades e é um vídeo que também tem vídeos motivacionais para crianças de 0 a 180 anos onde eu falo um pouco mais sério, coisas que estão no meu coração eu trago para vocês mas o principal intuito é tentar fazer você se divertir então eu estava pesquisando as imagens, como eu falei e eu vou trazer a primeira imagem para vocês aqui olha quem apareceu aqui, olha, olha quem apareceu olha quem apareceu fala oi lá pessoal, você é novo fala oi oi pessoal olha lá, olha aquela câmera olha lá, olha aqui ó fala oi pessoal, eu sou o Luke eu sou novo nessa casa eu sou novo, eu sou o Luke, eu sou arteiro pessoal, eu sou bebezão eu faço muita arte, eu como tudo eu acabo com as coisas aqui eu quero pular, tchau pensa no cachorro arteiro, quase jogou meu softbox ai 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 bom, tivemos essa visita e a primeira imagem é esta o que acontece quando os jabutis entram em extinção você sabe? quando os jabutis entram em extinção os jabuticaba os jabuticaba ai caramba próxima o Esquilo estava conversando com o amiguinho dele aí Jorge verdade que tu pesava mil gramas ou seja, um quilo e conseguiu emagrecer? pergunta o Jorge responde verdade agora eu sou um ex-quilo e a carinha do amigo dele o amigo dele está com a boca aberta tem mais, tem mais essa é a Nésia a Nésia me chamou para almoçar e sabe o que eu respondi para ela? eu disse tô Indonésia tô Indonésia próxima imagem que eu também acho muito interessante é a do violão tem as notas musicais Ré maior Ré menor e e Ré médio uma charadinha para você também em imagem por que o bombeiro não gosta de andar? você sabe? não? porque ele só corre só corre são esses os duplos sentidos as brincadeiras que as pessoas fazem e isso que torna a vida um pouco mais leve mais divertida mas é interessante a gente aprender a levar a vida um pouco mais leve sem julgar tantas pessoas sem ter tantos preconceitos sem brigar tanto com as pessoas então o intuito desse canal também é um pouco isso é fazer com que você se divirta e que tenha uma vida mais leve obrigado obrigado mesmo pelo seu carinho pela sua presença aqui no canal e se você ainda não for um tchutchuco ou ainda não for uma tchutchuca se inscreva no canal vem fazer parte aqui dos tchutchucos e das tchutchucas deixe um curtir também e ative o sininho das notificações sempre eu estou postando vídeos e quando eu postar um novo você já vai ficar sabendo tá ok? muito obrigado fique com Deus fique em paz um grande beijo um forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo tchau gente até já tchau 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 tchau